Tu, porém, é possivelmente o ensino mais difícil desta carta, porque tu, porém, significa seja diferente, é como se Paulo dissesse a Timóteo, a maioria segue fábulas e não a Bíblia, mas tu, porém, Timóteo, você é crente, seja diferente, a maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, Timóteo, você é crente, seja diferente, a maioria fecha os ouvidos para a palavra de Deus, mas tu, porém, Timóteo, você é crente, seja diferente, olhe bem para mim neste momento e reflita comigo, podemos fazer uma aplicação mais próxima das nossas vidas, marido, esposa, a maioria dos casais vê pornografia e flerta com outras pessoas, mas tu, marido, tua esposa, você é crente, tu, porém, seja diferente, namorado, namorada, a maioria dos namorados em nossa sociedade pratica o sexo antes do casamento com uma pessoa, outra pessoa, sem compromisso, mas tu, porém, mas tu, porém, jovem, namorado e namorada, você é crente, seja diferente, pastor, missionário, missionária, a maioria prega coisas com eloquência até, coisas que não vive e que nem busca viver, mas tu, porém, seja diferente, você é crente, pastor, muitos pastoreiam mais os de fora, do que a sua própria casa, a igreja vai bem, mas a casa é ruída, os casamentos são bem aconselhados, mas o próprio casamento não se segura, você que é pastor, você é crente, tu, porém, seja diferente, comerciante, a maioria só nega impostos, fralda, corrompe, mas você é crente, tu, porém, tu, porém, seja diferente, irmão e irmã, a maioria ouve mensagens, tocantes e faz até anotações e diz muito bem, tem razão, faz sentido, a Bíblia diz e entra no ouvido, mas não cai no coração e jamais tem um compromisso sério e pessoal de santidade no Senhor Jesus, mas você, meu irmão e minha irmã, tu, porém, você é crente, seja diferente.